Qual que é o objetivo principal? É gerar lucro para os seus acionistas. Então, quem compra uma ação, que é a menor parte do capital da empresa, se torna um acionista. E esse lucro é devolvido na valorização do preço das ações e no pagamento de dividendos. Então, o principal objetivo de uma empresa é gerar lucro. Se uma empresa não gera lucro, ela pode até ficar um tempo sem gerar lucro, mas se ela fica muito tempo sem gerar lucro, a empresa não vai para frente. E é através do lucro que acontece tudo. Então, se a gente vai investir em ações, a gente precisa escolher ou delegar para alguém que saiba escolher boas empresas que gerem lucro. Sem isso, não tem como a gente prosperar. Com o nosso objetivo principal aqui na comunidade, que é alcançar a liberdade financeira, a gente precisa investir em ações e empresas que geram lucro.